Não, e a criançada, né, a gente já tem de... Durante a pandemia, a gente não pode... Deixa eu ver se eu consigo... Tá ficando duro aqui. Eu te falei que é difícil ser sereia do meu. Nossa, velho, é muito difícil ser sereia. Eu ia trazer um... Já tá ficando dormente aqui. Eu ia trazer uns peixinhos pra jogar, mas aí eu falei, não, é abusar. Já virou a cauda aqui, porque eu não tô sentindo mais nada. É uma câimbra. Mas você sabe que você também trabalha de uma forma brilhante com a educação ambiental, né? É, a gente sai um pouco da sala de aula com essa molecada toda. E, cara, esses dias eu atendi, eu tenho feito essa educação online. Não é a mesma coisa, a gente sente muita falta daquela muluca. Mas a criançada deu um show, que é o futuro consumidor, né? É esse cara crítico, que ele entende sobre a área ambiental, que ele é mais consciente, que ele educa até os pais. Dá bronca nos pais, né? Dá bronca nos pais, né? É, eu era assim. Eu era assim. Eu era assim. Marcos Farah era assim. O Marcos era assim. O Marcos era assim. A gente tem várias histórias aí. Então, é uma galera incrível que a gente sempre tenta contribuir. Daqui a pouco eu te ajudo. Atirar a minha cauda aqui. Atirar a minha cauda. Tá complicado o negócio aqui. Ser sereia não é fácil. Não é fácil. Olha, e as meninas, quando era antes da pandemia, chegavam a ficar quatro horas sentadas com as crianças com essa cauda. Mas é isso que você falou. Pela internet, claro, a criançada ela pira também. Ainda mais na pandemia, né? Em casa, sem fazer nada. Os pais também devem dar graças a Deus naquele momentinho que a criança tá na frente da tela, né? Meu Deus, é, e não destruindo a casa. Mas é muito importante o apelo visual, né? Na educação ambiental. A criatividade, né? Criatividade, coisas que elas possam tocar. O próprio lixo mesmo, né? Muitas vezes o resíduo. O resíduo original, eu lembro aquela vez que a gente coletou no Ibirapuera. A criançada ter noção, né? Ver aquele lixo coletado na frente dela, aquilo é a experiência gerada, né? E um parque cheio de coletor, que você viu lá, hein? Um parque cheio de coletor. Uma estrutura, não tá falando de uma área, né? Que é escassa da parte de... Que tá largada, né? Muito pelo contrário. É um dos pontos que tem mais lixeira em São Paulo, né? Até porque é um cartão de visita. E o público que vai pra escola, que tem consciência. E é o público que tá nem aí, né? É, é. Bom, assim, acho que falha usar em qualquer local, né? Sendo de maior renda ou não. O que a gente não pode é desistir, é, sabe? É, achar que tudo tá perdido. Mesmo porque a gente vai durar bastante tempo, eu acho, né? Eu não tô querendo ir embora, não. Não tão cedo, né? Não com covid. Com 50, pelo menos. A gente tá testado, viu, gente? É, não, eu já tomei a vacina, tô tranquilo aí. Eu fiz o teste antes de vir pra cá, porque... Ah, então tá bom. Então tá tudo tranquilo, ó. Mas, e você tem alguma, sei lá, uma dúvida, uma... sobre esse tema todo que eu mostrei aqui pra você? Hum, alguma dúvida? Alguma coisa que te... não sei. Sabe que eu fiquei pensando nisso antes de vir pra cá? Hum. Porque a gente deu uma palestra esses dias na escola, é que, nossa, esse daqui não tem. Esse daqui eu... Esse aí você ainda não falou, é um bom exemplo, né? É, a gente tem desenvolvido embalagens, não essa, se eu peguei um exemplo. Pra empresas, isso daqui é papel. Então, ele... é lógico que ele vai se decompor muito mais rápido. Mas, você tá vendo, ali não tem nenhuma película em cima. Normalmente, as de papel vem com aquela película ou plástica... É brilhante, né? É brilhante, e isso dificulta a reciclagem. Então, a gente tem feito embalagens que facilitem essa reciclagem. E no pior das condições, que ela vai pro aterro e se decomponha rápido lá. Agora, pintou uma dúvida, já que você me perguntou. Eu vi que essa daqui não tá usada. Mas, é verdade que uma embalagem dessas, que você comeu um hambúrguer, uma pizza, e ficou a gordura de papelão, por exemplo, ela perde o poder de ser reciclada? Perde. Por quê? Não vou mentir pra você, não. É que eu tenho muito medo de falar isso, gente. Porque não é... Caramba! A pessoa não pode deixar de separar. Vamos começar por aí. Ah, então, olha só, toquei num tema delicado aqui, sem nem saber. Muito, e você sabe que eu tenho uma pesquisa de alguns anos em cima dessas embalagens. Você acha o quê, minha filha? Quem mandou a pergunta se eu tinha dúvida? Eu fui logo na ferida. Vamos lá agora, então. Qual que é o problema da gordura nas embalagens? A gente tem vários problemas. Muita gente manda a alimentação dentro dessas embalagens, achando, tudo bem. Esquece que tem o seu Zé, a Dona Maria, que vai recolher. Então, a gente já chegou a pegar carne dentro do plástico. A carne estragada na coleta seletiva. Inclusive, é... Na coleta seletiva? Ah, meu carne não é reciclável, porra. Então, é um pedaço de frio, a pizza que você não comeu a borda, a azeitona, deixou lá e enfiou na coleta seletiva. Isso vai degradando o material. Pelo menos não achamos nenhum presunto, né? Achamos tartarugas. É, nenhuma. Gato vivo dentro da... Foi tu pra coleta seletiva. Tô falando sério, te conto os casos. Eu tava brincando aqui. Né? Tem casos pior que eu tava... Muito pior. A sorte é que lá, quando vê alguma coisa meio, né, diferente do Zá... Meio se mexendo. Meio se mexendo, meando. Eles têm... Essa cooperativa que a gente tem uma parceria, tem alguns gatos que vieram dentro do saco da coleta. Caramba, o pessoal é muito filho da puta, né? Mas esse aí você faz um outro... Tá bom, esse vai pro vídeo de maus-traço. Vamos lá. Voltando na coleta seletiva. Mas, por exemplo, quando você tem um material muito degradado por comida, aquele que ficou no mar muito tempo, é legal a gente retirar e tentar resclar? Assim, mas é possível fazer com essas toneladas desses materiais? Não. Porque ele absorveu algum tipo de contaminação, porque ele tá numa degradação tão ruim é que eu não tenho outra palavra mais legal pra colocar. E fica caro. Como que você vai reciclar algo que já... Que não quer ser reciclado. Que já presta mais pra nada. Sim. Então você vai usar, de novo, recurso elétrico, a água pra lavar um papel super... E aí você também... Passa a não compensar do ponto de vista ambiental, né? Não, não tem viabilidade econômica. Exato. E aí você pega esse material que tá muito ruim e mistura com um que tá legal. Aí já era. E aí já era. Então eles separam e realmente esses que estão muito... Por isso da importância... Por exemplo, eu não quero que você lave as suas embalagens com água, jamais. Mas, assim, lá em casa, pelo menos a minha, eu lavo a roupa e sempre sobra aquela água da máquina de lavar. Ou eu lavo o meu prato e eu ponho as minhas embalagens embaixo, pra essa água cair lá e deixar na melhor forma possível. Já vai cair mesmo, né? É. Sim. Então, assim, existe... Eu trato bem, pelo menos, os meus resíduos. Existem formas de... Ah, de você tratar de fato. Tratar bem, de fato, nos dois sentidos. Tratar eles com o amor, digamos assim. Com o amor. Com o amor e carinho. Não, você trata com muito amor, né, Mari? Porra! Não, e outra. Eu trabalho com essas pessoas que estão lá na ponta. Você já visitou uma cooperativa de resíduos? Não, o máximo que eu visitei foi um aterro. Se quiser, depois da pandemia, eu te levo lá. Vamos gravar lá. Vamos gravar lá. Vamos, claro que eu aceito. Gente, é um dos trabalhos que eu mais fico emocionada de ver. Eles são o catador que normalmente não é respeitado. A pessoa buzina, né? Eu vi uma cena esses dias que eu sentei, ela estava usada no catador e comecei a chorar. Então, ele estava puxando o carrinho, um cara num carro com pressa e ele estava num cantinho. Passou buzinando. Xingando, descarregando o ódio da vida dele no cara. O cara está lá, recolhe o seu resíduo de graça, porque quando eu dou as minhas latinhas de alumínio para esse catador, eu dou um dinheiro. Porque ele está recolhendo um troço que eu gerei. Ele não é obrigado a fazer isso. Eu combino lá com esse catador do meu bairro, ele busca essas latinhas, eu separo os de maior valor para ele, o resto vai para a coleta seletiva. E pago para ele levar isso, eu sei que realmente ele leva essas latinhas e vende. Então, eu tenho, assim, um respeito pelo trabalho. Ah, mas uma coisa cooperativa, quando você faz o que você separou, que está bonitinho, viu, gente? Depois ele grava. Bonitinho, mas o menos tem bastante. Mas está tudo limpinho ali. Não, está limpinho, não está fedendo, imagina. Não tem nem um pão com mortadela. Não, não, não tem nada orgânico lá, gente, nada. Então, quando você faz essa separação, você tem que lembrar que tem várias pessoas, senhores, né, como a nossa família, pais de família, como nossos amigos, a nossa família, que está lá recebendo esse material, né? E que ele... Acho que falta isso, né, na hora de... Falta uma sensibilização. É por isso do seu trabalho que é importante, dessa meninada que a gente... Do nosso, da educação ambiental, né? Para sensibilizar. Existe um ser humano que vai recolher isso que você gerou, né? E ele é importantíssimo, né? Então, mas vamos gravar. Ah, Mariana chora. Vamos gravar. Vamos, com certeza. É verdade. Eu acho super bacana conhecer essas outras realidades profissionais, assim. É, né? Porque a gente começa também a refletir sobre os nossos atos. Com certeza, com certeza. Gente, eu sei que o Papo é muito bravo, né? Mas ele me convidou. Eu queria trazer algumas coisas mais felizes. Tentei, né? Ah, não? Mas, assim... É. Bom, eu ia falar, vou trazer uma coisa mais feliz, mas você já me contou a história dessa bolsa. Mas traz a bolsa, vamos falar da bolsa. Vamos falar de coisa boa. É, a história no começo é triste, mas ela vira uma coisa bem feliz. Ela sempre vira uma boa. Olha, por exemplo, eu não quero mostrar a marca porque eles não me patrocínam. Não, nem é nossa. Mas, por exemplo, essa empresa que eu conheço, ele já está no processo utilizando menos material, menos matéria-prima. Então, ele brinca, né? Eu sou uma garrafa menos porque realmente no processo produtivo da garrafa ele usa menos matéria-prima. E está vendo que esse lacre é transparente? Uhum. Os outros normalmente são brancos, né? Tem uma... São opacos. São opacos. São totalmente opacos. Ele mudou o tipo de plástico para que conseguisse reciclar também esse rótulo. O rótulo geralmente não é reciclado. Ele é, mas ele... Difícil. É difícil alguém querer comprar ele. Ele custa mais barato. Ah, tem isso também, né? Cara, tem um monte de coisa para te contar e que eu tenho medo das pessoas ficarem preocupadas. Então, eu deixei esse próprio óculos. Por exemplo, uma garrafa sem aquele lacre branco, ela vale mais do que com um lacre. Em algumas cooperativas, tá, gente? Depois vocês não me xinguem, não. É que cada uma funciona de um jeito. Mas, dependendo do material, se vende mais fácil, né? Que nem garrafa pet. Alguém esses dias me mandou... Um seguidor do Instagram me mandou uma garrafa que inventaram nova de água. Inclusive, uma dessas garrafas de um ator famoso americano. E ele inventou uma garrafa de água lá, que na terra dele é sustentável e é reciclável. E consegue ser reciclável. Ah, aqui no Brasil, não. Porque ela tem papel, tem plástico, a tampa de um jeito... Ah, a versão brasileira? Não, eu acho que é de lá, essa versão da embalagem. Mas, aqui... Ah, entendi. Lá consegue ser... Não sei. Não sei. Lá talvez seja reciclável. Ela é vendida como sustentável. Aqui é inviável ela ser sustentável? Aqui eu vi algum dos modelos parecidos sendo vendida. Ela é bacana? É. Mas ela custa mais caro pra ser reciclada. Ela vai ter menos saída na cooperativa. Por isso que essas empresas que produziram essa garrafa precisam ir lá comprar. O pet já não. O pet eles vendem super bem. Então, deixa a garrafa no plástico, né? Já que tá dando certo, o pet não vai inventar um... É mesmo? É. Então, a gente não precisa demonizar o pet. A gente só precisa reutilizá-lo. Eu acho que a gente não precisa demonizar nada. Nada. O que a gente precisa é ter consciência do consumo, ter a responsabilidade da separação. Se puder reduzir... Eu não vou comprar água plástica. Eu tenho um filtro de barro em casa. Você conhece? Conheço. Tem uma história interessante de filtro de barro no episódio dos cristais. É. Mas não coloque pirita dentro. Não dá? Não. Não coloca nada esquisito. Não coloca não. Então, assim. Eu pego a água do filtro de barro e coloco na minha garrafinha. Dá até um gostinho diferente, né? Tem. Tem gente que fala que tem gosto. Pra mim, eu acho melhor a água do filtro de barro. Então, eu não preciso comprar um monte de galão, sendo que eu tenho esse recurso em casa. Agora eu vou falar do lado bom. Mais um, né? Vamos lá. O seu lixo meu sempre apoia, tanto... E envolve, né? Inclui socialmente todas as pessoas que trabalham com resíduos. E esse daqui é da Conexão Musa. É uma ONG. Ela retira retalhos da indústria da moda. E que normalmente é o resíduo que sobrou lá da indústria. E ela consegue reaproveitar esses resíduos. Então, eles fazem roupas. Eles fazem sacolas. As ONGs... Essa ONG, ela é constituída de mulheres. Normalmente, de uma situação econômica, né? Mais vulnerável. Trans ou mulheres que sofreram algum tipo de violência. Então, ela acolhe também esse grupo, né? Formado por vários profissionais. Então, você tem aí, né? Já falando do positivo, que sempre há uma esperança de vários movimentos. Várias ONGs que conseguem fazer coisas bacanas. Que conseguem incluir a parte social, né? É o famoso socioambiental e socioeconômico juntos, né? Seria socio... Econoambiental? Sócioambiental? Eu uso muito socioambiental. Porque é um mix dos três, né? Você tá incluindo as pessoas, você tá botando elas no mercado de trabalho e você tá cuidando do meio ambiente. Com certeza, essas pessoas, elas vão levar esse conhecimento que elas estão adquirindo ao fazer esse trabalho adiante, né? Porque elas vão falar do trabalho, vão falar da importância que esse trabalho tá tendo para o meio ambiente também. E a gente coloca a venda lá no seu lixo meu, pra ajudá-los e... Você falou que são pessoas também que estão passando por, geralmente, vulnerabilidade social. Então, também é uma forma de inserir essas pessoas novamente, ressocializá-las, né? Nossa, dá pra falar um monte de exemplos, né? O Alexandre apoia o Família na Mesa, lá da Rocinha, que são pessoas que precisam recolher, arrecadar cestas básicas, né? Uma população que passa fome. E aí, os resíduos sólidos que são gerados dessas cestas básicas voltam pra que eles consigam vender. Então, olha que bacana, você alimenta quem tá passando fome, ao mesmo tempo, você instrui essa pessoa com os resíduos. O que mais? Salvemos Ron Conrado, que a gente tá sempre lá fazendo, ajudando, né? A recolher todo aquele material que a gente sabe que o Brasil tem um problema de saneamento básico. E o Marcelo, que é do Salvemos, sempre tem esse olhar também, né? Pra o que o ser humano tá gerando e o que ele tá lançando na natureza. Então, cara, não falta gente bacana, né? Que são nossos parceiros, pra conseguir mostrar esse problema e ao mesmo tempo dar a solução. Dar a solução, né? Fazer iniciativas, promover aí, isso, né? Trabalho em ser de pessoas, movimentar a economia e ajudar o meio ambiente de fato, né? Não ficar só reclamando, só atrás de um teclado, por exemplo, né? É, porque é mais a questão da prioridade. Resolver, a gente consegue resolver. A gente tem pessoas capacitadas, tem tecnologia, tem tudo hoje em dia. Se você me der um resíduo, vai ser muito difícil eu falar, não, não tem uma saída. Mas precisa de uma cooperação entre consumidor, empresa, município, né? Todo mundo caminhando junto. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que assim, as pessoas... Não, mas no sentido que eu quero dizer é que assim, as pessoas, se você ficar esperando pela boa vontade, só não vai. Eu acho que tem que ter, sei lá, um certo tipo de regulamentação. Olha o porquinho da Índia. Tem que ter um certo tipo de regulamentação, mas ao mesmo tempo tem que mostrar que é possível, é viável economicamente. Essa é a grande questão. Não só obrigar as pessoas a serem verdes, a serem ecologicamente corretas, mas ao mesmo tempo mostrar que isso é viável, mostrar que isso é benéfico, mostrar que isso é vantajoso. É, é o desafio da reciclagem, né? Você tem 4% do pós-consumo ainda sendo reciclado. Só 4%? Só, só no Brasil. Isso, quem quiser, é um relatório muito importante que é da Abrelp, e ele fez esse estudo da política, dos 10 anos de política nacional. Quando a gente fala desse resíduo que você separou ali no cantinho, esse daí é só 4%. E aí, qual que é o problema, sendo que as prefeituras estão com a coleta seletiva? Cresceu, né? De 2010 para esse ano, houve um crescimento na coleta seletiva dos municípios. Então, está se fazendo algo. Agora, por que a gente está nos 4% ainda, mesmo depois dos 10 anos? Por quê? Por conta de tudo isso que eu mostrei para vocês. Você tem alguns materiais que são desafiadores e que precisa do envolvimento da indústria, né? Para ter uma viabilidade maior na reciclagem. E a gente está nesse momento de transição. Eu não estou aqui para criticar, julgar. A gente está passando por esse momento de transição. Ao contrário, eu quero auxiliar todo mundo, né? Você quer guiar o pessoal uma forma tranquila de ir se moldando, de ir se adequando a novas alternativas, digamos assim. Que tem no mercado, que existe. Até porque não é viável você chegar e cortar, por exemplo, o uso de alguma... Imagina, você chegar e falar, você não pode mais usar plástico. Você vai quebrar um monte de gente. As pessoas, elas têm que ter um tempo para irem... Se adaptando. Um período de transição, né? Um aviso prévio, digamos assim. Porque as empresas não querem fechar, você concorda? Claro. Se tivesse um negócio desse... Nem queremos que as empresas fechem. Só se elas estiverem fazendo algum mal, assim. Não quiserem se adequar, não quiserem mudar, né? E a nossa política, ela não exige desse empresário que ele aplique a melhor tecnologia. Mas a tecnologia que cumpra com o que está na legislação e que seja viável para ele. Então, assim, nem o empresário quer fazer algo que suma do mercado. Ele tem que olhar esse futuro. E a gente está nesse momento. Olha que bacana. É. Nesse desafio. A gente está no começo da escalada, assim. Tá. E esse dia... Quando... Eu tenho meus momentos também de falar... Ai, meu Deus. Eu acho que eu não vou estar aqui viva. Pra ver, né? É. Tem hora que bate. É muito pouco. Eu vou te confessar que são raros. Mas tem alguns momentos. E eu falei isso para um empresário que eu conheço... Deixa eu pegar uma... Aguinha de coco para nós. De... Placas solares. Opa! Que é um assunto que eu amo, né? Energias renováveis, tal. O Brasil também é um exemplo nesse sentido. E aí... Só que eu estava revoltada nesse dia. Eu falei para ele... Ai, eu não aguento mais falar que a área ambiental está crescendo. Que é o ponto. Ele falou... Mário, mas pelo amor de Deus. Quando você pega uma engenharia química, é muito mais antiga. Então, realmente, ela está nascendo ainda. É. Exato. Ele, como um bom empresário, ele me colocou com o pé no chão. Ele... Calma! É isso mesmo, né? A gente ainda está evoluindo. É tudo muito novo. E... Tanto é que hoje você vê essas casas, né? Do seu vizinho com as placas. E há alguns anos atrás isso tinha um custo muito alto, né? Pois é. Para a população. Então... E aí...